O Sérgio Ilvar O Sérgio O Uruguay Eu não vou me perdoar a sua vez Eu não vou me perdoar a sua vez Eu acho que agora eu vou me perdoar Aqui é quase 50. Como é isso aqui? Risos que é que está mais arraberna. Como você acaba? isos que você está dicando, ele tem pressão de 2 mil dólares! 100 mil dólares. Eito ali em bitanum! Comenzé! Precisamos. Para çeviríamos para 20 mil dólares? Me dá para suggested em 1 mil dollars! Como themselves fizeram e gotessa? A gente que não se conhece agora, não se conhece a gente, ela não se conhece a gente para a gente que eu não me entende. Por que não suído? Guilherme por efeito de tudo em relação? Guilherme por efeito para fazer o FANATI. A gente não sabe por que esse fãzinho, mas... Nadio... O que você sabe por que esse fãzinho pensa em Rôla? Que você deve estar no regime. A gente pensa em Rôla. Isso vai para que esse fãzinho o país mesmo! E que esse fãzinho é pra ajudar em Rôla à Rôla? Aqui está ficando em Rôla? E como gostou de falar, ele também assiste a qualquer coisa. Ok? Mas o que eu não estou contendo é que eu não estou contendo. Eu não estou contendo. Eu estou contendo a Bessina de Ficina. É que eu estou contendo. Eu estou contendo. Eu estou contendo. Mas, como você está, vai ser mal. Bom. Eu estou contendo. Você pode me dar uma pergunta. Você pode me dar uma pergunta. Não, 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 não. O que é o que o gestor está passando? Então você vai colocar o score? Como você vai colocar o score de Fatiapa? É um score de Fatiapa a 2.0. Não vai fazer o score de Fatiapa. Não vai fazer o score de Fatiapa a 3 minutos. Não vai fazer o score de Fatiapa a 3 minutos. Não vai fazer o score de Fatiapa a 3 minutos. Vamos lá. Vai fazer! Obrigado. Não, 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 não conhecido em geral, zenso que você pode virar res delas da família e eles não conseguem a relação ao seu corpo de formação Os respostos não vão virar sexualmente não é a ideia que não tem o que nós temos que fazer uma vida a gente que são só que asusar na vida e mas que é isso, só que você vai se ver com a colagem e você vai se ver com essa sábado, e você vai se ver com a visita, você vai se ver com a visita, mas que você vai se ver com a visita.